Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Se você não viu, dê uma olhadinha aí, tem um vídeozinho de FIFA, vou criar uma playlist aí, vou deixar na descrição para vocês poderem acompanhar aí rumo à primeira divisão Estamos aqui na sexta divisão, não tivemos nenhum jogo ainda, certo? Vamos aqui procurar os elencos, eu vou agilizando tudo por aqui, ó Aqui foi a nossa última temporada, certo? A finalzinha, eu meti três, certo, mano? Então vamos lá, o bagulho é louco aqui de processo elenco Então vamos aqui jogar partida, certo? Então eu vou organizando tudo por aqui, assim que estiver pronto eu volto com vocês, e é nóis Bom galera, já voltamos aqui, certo? Vamos lá, agora é hora de dar aquela bela jogada de futebol, mano Espero ganhar mais uma partidinha aqui, com a nossa saída de overpower, ó lá Ó, nossa senhora, o que aconteceu ali? O cara já deu pause, velho O cara já deu uma pausada marota, já vai dar aquela bela arrumada no time, e com isso ele acabou me ferrando, que eu não prestei atenção ali na hora que ele tirou a bola Boa! Já conseguimos um escanteio aqui, certo? Então já que nós conseguimos um escanteio, eu vou dar aquele belo start Vou dar aquela mexidinha básica aqui no time Olha lá, o Pedro, Suárez e Messi, cadê o Neymar? O que tá acontecendo? O Neymar tá machucado, será? Vamos ver aqui Nossa, mano, meu time tá sem Neymar, velho Ai, Jesus, Suárez tava vindo por aqui É isso mesmo, vambora, vambora Agora é hora daquele cruzamentinho, que eu nunca consigo fazer nada Só porque eu falei, quase o Messi faz o gol, meu Deus Olha lá o contra-ataque do cara Depois do escanteio mal cobrado Ele andou o campo inteiro Tira a zaga Deixa eu chutar, não Nossa Senhora, ia tomando um golaço ali do Mutante, velho Eita, caralho Que dia ele ia fazendo ali, deu uma paulada Opa, o cara passou direto ali, Cristiano Ronaldo, é o Mutante, cruzou Tira a zaga Vamos pro contra-ataque, olha lá Olha lá É PENALIDADO Penalidade máxima, já pintou o cartão amarelo, moleque É, isso mesmo, amarelo aí, meu querido Fudeu, agora quem vai bater, menino Messi Menino Messi é o monstro, é o monstro Vamos lá Não entendi por que o Neymar não tá aqui Será que por questão de convocação, sei lá que porra que é Que até onde eu sei ele não tá machucado não Ih, na trave Caralho, mandou a bola na trave A partida não tá dando nada certo aqui, nada certo Olha lá, contra-ataque do cara depois do pênalti, hein Olha lá, Cristiano Ronaldo, deu bombado Uh, tira a zaga com muita categoria A bola bateu no pau, ali deu o escanteio Ai, quem é bicha O cara já deu uma mexida, trocou posições de um lado pro outro Do outro pro um Vambora Agora é hora, moleque Bota pra correr Isso Nossa senhora, lançamento pro menino Messi, hein Dá-lhe Ih É o menino Messi Que faz um golaço depois do lançamento monstro de Suárez E manda pro fundo da rede, Messi é o nome dele Ih, Suárez deu uma cochilada ali Cristiano Ronaldo pegou contra-ataque e agora Suárez deu uma dormida Uh, chega a zaga com muita categoria Eita porra Bola pro mato, quer jogo de campeonato Dando a costela ali do Piquet Vai, tira O que que foi isso? O juiz deu pênalti, cara Eu não fiz nada, velho Eu não fiz nada O Jorge Alba não fez nada, cara Vamos ver, vamos ver O que que foi isso, velho? Foi apenas uma trombada, cara Que coisa ridícula, meu Deus Que coisa ridícula, cara Vamos lá, vamos tentar pegar isso aí Dizem que pênalti que não é válido e não entra Então vamos lá, vamos lá, então Vai, Cristiano Ronaldo, vai, Cristiano Ronaldo, vai, Cristiano Ronaldo Nossa Senhora Só deu um pra nós Só deu Apesar que o jogo tá lá e cá Não pode falar que só deu um time não Mas eu tive muita chance de real Nossa Senhora Olha o cara pra calar a boca no final do primeiro tempo Manda ali uma paulada, moleque Com o Cris Rojo Dá-lhe Isso O juiz não acaba não Não acaba não Isso, filho, ó Não, velho Sai daí, filha da puta Que ainda dá pra pegar essa bola Carvajal salvou E o juiz vai acabar Ué? O que que foi isso aí? Essa bola saiu? Esse jogo tá meio fora de atmosfera, velho Isso, vai pro escanteio Ganhou um escanteio no finalzinho aqui Vamos chamar um jogador, certo? Que eu não quero bater essa bola aí, não Vem cá, vem cá Chama o jogador aqui, vem Vem, filho Isso, toca essa bola aí Tá bom aqui Mais um cruzamentinho Quem sabe sobra Nossa Senhora Messi é o nome dele Finalzinho dramático aqui Vamos lá, chama de novo Vem cá, chama de novo Chama de novo Eita, e acaba o primeiro tempo Dá uma segurada ali Pra ganhar um tempo Certo? Então vamos lá pro segundo tempo do jogo Vamos lá, galera Já estamos aqui Voltando O cara fez uma substituição Tirou Entrou o Hernandes Tirou o isco Vamos lá, então Boa Nossa Senhora O cara bate muito, hein, velho Cê é maluco Ele bate mais do que a rota, hein Ih, agora eu quero ver bater, filho Bate agora Bate agora Chega chutando Nossa Senhora O cara vai partindo com a bola sozinho E tá impedido Nossa Tá impedido, juiz Tá nada Que golaço A zaga veio na sucessão De eu ali Achou que um tava impedido O outro também Acabou Deixando ali pra Cristiano Ronaldo Mandar no fundo da rede, amigo E tomou uma bela Dão encoxada ali, mano Tomou uma bela Dão encoxada Ih, meu Deus Pode ser o golaço Tá saindo de overpower Caralho Mano O Pedro merecia Velho Debrou o time inteiro, cara Debrou o time inteiro, mano Sobra pra Messi Que afunda Essa porra Afunda, Messi Manda no fundo da rede E agora? Cristiano Ronaldo Pra Chicharito Chicharito mandou Experimentou Eita porra O cara ainda pegou essa bola Sobrou pra ele sozinho Olha que vacilo Da zaga De novo, amigo Chicharito deu uma bela Não experimentada Quando ele soltou A zaga deu uma moscada Guerreiramente ali O atacante pegou Acho que foi o Benzema Não sei nem quem foi, mano E Chicharito fez o gol Vamos lá Agora saiu de overpower, cara Ó Pode ir caindo Pode ir caindo Que... Nossa senhora Ixi, agora fodeu Olha o passe Que que é isso? Sobrou pra quem? Vou tomar o outro gol Perdeu! Como que ele... Como que ele conseguiu perder esse gol, velho? Sozinho Juntou o chão Ai, não deu, né? Caralho A minha zaga tá moscada Não sei se eu fiz alguma coisa aqui Nesse direcional Pra zaga poder sair A zaga tá dormindo, velho Eu tomei o quarto gol de zaga dormindo Quatro gols de zaga dormindo Era pra mim ter tomado mais um ali Aquele que o cara perdeu sozinho, velho 70 minutos Estão dramáticos aqui agora E o cara vai querer começar a rodar a bola Ó Ó o Soares, ó Então toma, trouxa Ah, não Isso aí, ó Quem tá aqui é Messi, filho Agora é Messi Bota pra correr Bota pra correr isso Pedro Já tocou pro Messi aqui, vai Limpa, Messi Ah, não, Messi Vai se ferrar Chega chutando Chega Gol Aos 90 minutos O Messi mandou a bola nojenta Mas o Soares consegue completar Para dentro do gol Meu Deus Jogo dramático aqui, galera Jogo dramático Ixi, não pode Não pode dar uma vacilada aí, não Só sair de overpower aí Isso aí é maluco Vai que a bola é nossa Bola não, juiz Bola que pegou no cara, tiozão Finalzinho de jogo aqui Só não pode, mano Só não pode Vacilar pra tomar gol aí, ó Será que o juiz vai me dar um Um acréscimo? Será que o juiz vai me dar um acréscimo? Será que o juiz vai me dar um acréscimo? Hã? 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 Dá-lhe Não, velho Não desperdiça não Pelo amor de Deus, cara Eu tive a chance de fazer o quinto gol Puta que pariu E é assim, galera Que vai terminando aí o nosso jogo Nosso primeiro jogo na sexta divisão Com um empate frenético Joguei muito O cara também jogou muito Foi dois times muito É, como eu posso dizer Os dois times com entrega muito foda Então foi muito bacana Aqui Galera, é isso Se você gostou Deixa aquele like favorito Para ajudar a avaliar a cena A divulgação Um jogo frenético Um jogo monstro Então vamos aqui Cortar aqui Para poder mostrar aqui O primeiro jogo da sexta divisão Certo? Temos apenas um ponto Que foi o do nosso empate aqui Então é isso Dejame Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo Nessas suas bundas gostosas e gordas E fui E fui